Eu queria te mostrar aqui no limão o seguinte, tá vendo esse limão aqui? Parece que é um filhote de limão, não é não, isso aqui é um tipo de limão, que é o limãozinho verdadeiro, esse limão aqui, ele é fantástico. Meu pai sempre dizia que esse limão é remédio. Mas eu não, tá pra falar que um estudo concluiu que o limão é a fruta mais saudável do mundo. A pesquisa foi feita por pesquisadores de uma universidade em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e levou em conta 41 opções de alimentos. O limão se destacou entre as frutas por atingir 100% das necessidades nutricionais em apenas 100 calorias. O limão é rico em vitamina C, potencializa efeitos do sistema imunológico, além de trazer contribuições pra pele, coração e intestino. Olha o tamanho do limão Taiti, olha o tamanho desse limão aqui, olha aqui, olha aqui, aqui em casa, olha o tamanho desse limão, entendeu? Eu vou até tirar um, não vou tirar não, porque esse limão, ele deixa ele pra tirar na hora da... Pô, tá bonito, hein? Na hora da caipirinha. Ah, isso aí. Isso aqui, esses dois limões aqui, dá um liquidificador de limonada forte. Isso aí é um... Forte, é uma farmácia no quintal mesmo. No quintal, farmácia no quintal. Mas aí eu tô mostrando essa diferença dos dois pés, porque esse pé aqui, olha o cachinho aqui, como é que tá carregado esse limãozinho. Olha aqui, olha a quantidade, olha. Olha a quantidade dele. Show de bola. Esse limão é fabuloso, ele já tá no ponto de colher, já tá no ponto, já... Ele, desse tamanzinho aqui, ele já tá cheio de pau. Muito bom esse limão. Muito bom. E saboroso. Saboroso. É, que ele é medicamentoso. É.